Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, que é um absurdo essa tentativa da oposição de criar uma celeuma em torno de uma questão absolutamente sem nenhuma importância que é essa alteração de uma exigência para que se ocupe o cargo de presidente da Apex. O que vale é a consistência da biografia da pessoa que está exercendo esse cargo. E a pessoa que exerce esse cargo, Jorge Viana, foi senador, foi governador do Acre, foi do Conselho de Administração da Embraer, uma das maiores empresas nacionais e, mais do que isso, uma das maiores exportadoras do país. Exportadora de produtos de alta tecnologia. Então, dizer que o deputado Jorge Viana, desculpa, o senador Jorge Viana, não tem as condições para ocupar esse cargo, porque não sabemos nem se ele não fala inglês, como disse o Arlindo aqui, se essa alteração diz respeito a ele. Mas querer inferir disso, que ele não fala inglês e que não tem as condições para o cargo, é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Porque é uma pessoa especializada, com altíssima capacidade, comprovada em todos os cargos que ocupou, seja pela via eleitoral, no legislativo e no executivo, seja na iniciativa privada, como é o caso do Conselho da Embraer. Então, nós achamos absolutamente desrespeitoso isso que está se fazendo aqui nessa casa hoje. Segundo lugar, querer, a partir de uma fala dessa mesma pessoa, Jorge Viana, dizer que houve uma ofensa ao agronegócio. Ora, o que houve ali foi exatamente reafirmar a visão ambientalista do governo Lula, que é uma visão oposta àquela visão do governo Bolsonaro, onde se desmontou o Ibama, onde se passou a boiada. Essa é a verdade. E nós aqui vamos prezar pelos cuidados com o meio ambiente. Então, não tem nada aqui a ver com o agronegócio. Ele está usando o tempo de liderança ou o que, presidente? Porque ele já está mais de cinco minutos falando. Estou usando o tempo que foi me concedido aqui.